Eu não te mando, tô me esplanando, o teu mal é esse Agora suas amigas ligam tudo no interesse Você foi me divulgar, me ajudou pra cacete Piranha me ligando, cheio de fome, cheio de sede Na pontinha do cacete Na pontinha do cacete Na pontinha do cacete Vem assim, vem assim, vai Vai na pontinha do cacete Na pontinha do cacete Tipo Tik Tok Uma city é esse Vai na pontinha do cacete Esse é o teu ZL, o moleque é boladão O ladão DJ que MS tem que respeitar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Daca, tem o dedo, novo, bege, ueve Não sou essa que pode E o ex da Laira sabe Quem mandou tu me esplanar O teu mal é esse Agora suas amigas ligam tudo no interesse Você foi me divulgar Me ajudou pra cacete Piranha me ligando Cheio de fome, cheio de sede Lá vem assim ó Na pontinha do cacete Na pontinha do cacete Vem assim, vem assim vai Vai na pontinha do cacete 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 Tipo tiktok Uma city é esse Vai na pontinha do cacete Na pontinha do cacete Na pontinha do cacete Esse é o teu ZL, o moleque é boladão DJ, DJ que MS tem que respeitar E aí